Muito bem, agora vamos falar de futebol. O São José conheceu neste fim de semana a primeira derrota na Série A2 do Paulista depois de três empates seguidos e a Águia do Vale perdeu para o Red Bull por 3x1. Antônio Carmo, 3x1, é muita coisa. Mesmo sendo o Red Bull, é muita coisa. O São José tem que ganhar, né? O que ocorreu é que o Red Bull, lógico, tem um time melhor que o São José. Não jogou muita bola, não, viu, Andressa? Foi um jogo fraco, tecnicamente, o time do Red Bull fez um primeiro tempo muito fraco. No comecinho do segundo tempo, fez o gol, o primeiro gol. Tem os gols, inclusive. Tem os gols, hein? Legal. O torcedor que não viu vai poder reparar aí nos gols, né? Falhas individuais nos três gols. A primeira delas do Lídio, que tinha a bola na cabeça ali. Era só jogar para a linha de fundo, ele cabeçou a bola de volta no pé do Leandro Lopes fazer o gol. Aí no segundo gol, o São José acabou de empatar com o Alex aos 29 do segundo tempo. Na saída de bola do time do Red Bull Brasil, o time foi para frente, o São José não marcou, houve uma tabelinha, o Alex veio e fez o pênalti. Além do mais, foi expulso de campo, pois já tinha o cartão amarelo, tomou o segundo. Dois a um para o time do Red Bull. O terceiro já aconteceu realmente em razão do cansaço do São José. O Renato Santiago voltou, perdeu a bola na intermediária do São José. O Carlão bateu roupa, né? Acho que a gente tem os gols aí, né? Vamos colocar a matériazinha, então. Aí dá para ver. Os gols só saíram na etapa complementar. Aos três minutos, Frontini cabeceia a bola no travessão e no rebote, Leandro Lopes abre o placar para os donos da casa. Aos 29 minutos, Leomar faz jogada pela linha de fundo e Alex deixa tudo igual, um a um. Um minuto depois, o árbitro marca pênalti neste lance a favor do Red Bull e expulsa o jogador da águia. Na cobrança, Leandro Lopes bate com categoria e marca o segundo gol para a equipe de Campinas. No final da partida, o atacante Renato Santiago perdeu a bola ainda na defesa. Juan arriscou de fora da área. O goleiro Carlão não segurou e Marinho decretou a vitória. Final, Red Bull 3, São José 1. E essa derrota resultou na demissão do técnico Edson Só. É isso mesmo, Antônio Carlos? A diretoria ainda não colocou no site, não trouxe a informação oficial ainda da demissão do Edson Só. Mas na saída do jogo, ele já dava entrevistas lá em Campinas, dizendo que sabe que a situação é mesmo complicada, que sobe para o técnico. Não é, na minha opinião, Andressa, o melhor caminho do São José. O Edson Só é o menos culpado. Ajudou a montar o time, ajudou, mas tem outras pessoas que também ajudaram a montar o time. Ele é um técnico vencedor, um técnico experiente, um técnico que conhece o caminho, conhece os atalhos da Série A2. Eu não trocaria de técnico, não. O São José precisa, e o torcedor sabe disso e está cobrando por isso. A diretoria do São José precisa contratar jogadores. O time precisa de, no mínimo, seis jogadores de boa qualidade para chegar a vestir a camisa, se juntar com mais alguns aí e o São José fazer um campeonato competitivo. Do jeito que está, esse time que está disputando o campeonato, ele vai apenas lutar para não cair. O Caminho, desse jeito que está agora, com os três empates e essa derrota, ainda dá tempo do São José se recuperar? Dá, perfeitamente. Classificam-se oito, tem ainda 15 jogos pela frente, são 45 pontos a serem disputados, mas tem que correr atrás, não pode ficar parado. Quarta-feira prega o São Carlos, às oito e meia da noite, no Martins Pereira e tem que perder de qualquer maneira, não tem jeito. Agora, se mantiver esse mesmo time, acho difícil. Muito bem, já pela Série A3 do Campeonato Paulista, Taubaté garantiu a primeira vitória na competição. O burrão da Central venceu o Itapirense fora de casa em uma partida de tirar o fôlego. Foi 3 a 2, Antônio K. O Taubaté abriu 3 a 0, chegou a fazer 2 a 0 no primeiro tempo, começou o segundo tempo, fez mais um, 3 a 0, e aí o jogo estava tranquilo. Aí o Itapirense fez um gol, se animou, foi para cima e o Taubaté reclama demais do segundo gol do time de Itapira, que foi um pênalti, na visão do pessoal do Taubaté, um pênalti que não existiu. E aí reclama muito da arbitragem, mas o Taubaté segurou com força, com vontade, com muita dedicação. E dá uma segurança agora para os jogadores também embalarem, né? Porque ganhar fora não é fácil. Nesse campeonato, o time que consegue ganhar fora, Andrés, além de trazer 3 pontos na bagagem, traz muita força, traz muita moral. É isso que aconteceu com o Taubaté. Depois de duas derrotas, a diretoria foi correta ao manter o técnico João Martins, a gente comentou aqui, que ele é um técnico experiente, precisa dar reforço para o time também, para o técnico, né? E aí o Taubaté já conseguiu essa vitória e agora está muito mais animado. Quarta-feira, às 4 da tarde, joga contra o Osasco no Joaquinzão. É jogo para ganhar e aí seguir o caminho aí em busca da classificação. Muito bem, já pela elite do Paulistão, o Guaratinguetá acumulou neste domingo a quarta derrota no campeonato. O Tricolor do Vale foi derrotado pelo Linense, fora de casa lá em Lins, por 4 a 2. E Antônio Carmo, a gente não pode dizer que é crise, né? Não, é uma derrota normal. Jogar fora de casa é sempre complicado. O Linense é um time forte. O Linense vinha de duas derrotas, mas se é um time bom, tinha perdido derrotas. Ele tinha... Maior saldo de gols, não é? Duas derrotas para o Corinthians, aquele jogo complicado lá no Pacaembu, e perdeu para a Ponte Preta em Campinas. Então estava precisando ganhar. E o Guaratinguetá, o que mostra é o seguinte, Andressa, que não é só o técnico que estava fazendo a diferença. Tiraram o Roberto Fernandes, a diretoria trouxe o Wilson Tadei, começou com vitória, ganhou lá do Botafogo, mas já perdeu do Linense. Chegou até a fazer 2x1 ontem, virou um jogo, tomou empate, depois no segundo tempo não conseguiu segurar e tomou o 4x2. O Guaratinguetá também precisa contratar reforços, sem dúvida. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com promoção Ligue Band. Atenção você, palmeirense! É para você o Ligue Band dessa semana. A gente volta já. Ligue Band Obrigado.